E aí pessoal, aqui quem fala é o Kaleogame e tamo aqui com mais um vídeo galera, dessa vez a gente vai fazer uma quest aqui, é essa daqui ó, solicitar para fazer a quest, chamada, chamado de Rardim, Encontre Rardim, a gente já vai teleportar aqui, essa quest já era para ter feito há muito tempo, desde quando chegou o update, né galera, o update do novo mapa, aqui tá Rardim, bora falar com ele, eu vou fazer a missão normal sim, automático, beleza? Beleza, bem, boas vindas, descobrimos um artefato de transmissão que teletransporta o usuário ao laboratório gigante, em escritos antigos sobre os gigantes disso que possuem, blá, a irmandade sombrinha, blá blá blá, fale com Fadenheim quando estiver pronto, beleza? Está tudo pronto, afinal, artefato de transmissão, ao teletransportar você para o laboratório, tá? Laboratório do gigante, nós tamo aqui né, tem tantas coisas que quero olhar, pode ir na frente, vou dar uma boa olhada por aqui, espero que só é esse, Parece que vai ter um combate agora hein, é um sistema de defesa, mira intrusos configurada, parece que o legado dos gigantes não é muito acolhedor, não podemos ficar aqui por muito tempo, em seguida, blá blá blá, só deve ajudar a investigação de Fadenheim, Beleza, 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 sabia que tinham tecnologias estranhas Um boss aí, foi bem simples, matamos o boss, falar com o Hardin, essa é a caixa gigante que eu ouvi falar hein, que ele finalmente pode ter legado, isso aí, A caixa gigante é muito importante, tome cuidado, estou com outro problema, a unidade de guardas poderosa, barreira acho que já tinha ouvido falar disso antes, eu li manuscritos, temos que encontrar fonte de energia, Tá aqui, estranho, acredito que a ativação do artefato vai funcionar, podemos destruir isso, mas quem, quais seriam as consequências? Kalel Gamer, há quanto tempo, queria que nos encontrasse, queria que nos encontraríamos de novo em um lugar como este, tudo bem com ele, tudo bem, torre de cru, mas controlamos uma boa parte, blá blá blá, Você veio aqui para procurar o artefato mágico escondido, infelizmente não conseguimos controlar a unidade da guarda, No entanto, controlamos a fonte de energia elétrica, Tenha cuidado, Beleza, Lembrando galera, que estou fazendo live todo dia no Twitch, beleza? A partir das 7 horas mais ou menos, Olha aí, olha aí, O boss de cruma aqui, a gente não, O meu clã ainda não consegue matar, Muito difícil velho esse boss, Muito forte, A gente não está tão forte ainda né, Caramba galera, Galera tá difícil aqui velho, O bicho não é fácil não, Morri uma vez, Na luta aqui ainda, Eu acho que agora foi, Caramba mano, que difícil, Quer dizer, não é difícil, é porque é chato, A gente tem que ficar desviando do bicho, o bicho dá muito dano, E a skill dele é, O cold all parece que, é quase zero velho, A skill dele do bicho, Finalmente pegamos artefato, blá blá blá, Beleza, Parece que, deu certo hein, Acho que ainda sou bem, Asa você, Está na ficha, Assim que o magnadinho for revelado, Venha me ver, Vou lhe dar algo que tenho certeza que vai gostar, Hummm, bônus de recompensa, Ficha adquirida ao realizar efeitos que melhoram a reputação dos mercenários, Prata luz, Muito obrigado, Beleza, Tá aí, então acho que eu tenho que clicar aqui né, Para fazer essa quest, Não é possível cancelar missões já cumpridas, Prosseguir na missão, Ué, Ah, conheço a e-mail, Ficha de mercenário prata luz, Ficha dada a todos os guerreiros que concluíram a missão magnadinho céu azul, Use para ativar o título de mercenário prata luz, Legal, Andar, Não, vou teleportar, Pera aí, Teleportar, Tá aqui, tamo com a, E-mail, Vai falar com a menina aqui, Normalmente nós encontramos, Acho que tá fazendo alguma coisa, Graças a você, Magda, a gente tá totalmente carregada de magia, Beleza, Tamo aqui agora em magnadinho, Boas vindas a magnadinho e radinho, A gente tá nos esperando dentro da, Dentro, Depressa, Finalmente chegou, A gente tava te esperando, Graças a esses dispositivos mágicos, Podemos revelar magnadinho mais uma vez, No momento, Blá, 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 Acho que eu lembro de Darlene oferecido, Acho que, Ah, entendi, Você é capaz, Resgatar, Usar, Foi já? Desafio, Título, Raro, Equipar, Defesa, Regime, Defesa, Ué, Pesquisador Inteligente, Ó, 1K100, Gostei, Bom, Acho que é só isso então né, Foram duas quests, Bom, então é isso aí né pessoal, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Toma aqui magnadinho ainda, Ó o carinha ali deitado ó, Ouvindo música, Show de bola velho, Espero que vocês tenham gostado dessa quest, Pra pegar o título né, Então, Valeu, E até a próxima!